Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. As novas regras para quem viaja de avião já estão valendo. As normas incluem a possibilidade de os passageiros desistirem da compra e a redução nos prazos de reembolso e devolução de bagagem extraviada. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, essas mudanças vão aumentar a concorrência entre as empresas e beneficiar os consumidores. De acordo com a Secretaria de Aviação Civil, seis em cada dez brasileiros preferem viajar de avião. E por razões simples. Eu acho mais tranquilo e mais rápido, né? A rapidez, a facilidade também, quem tem criança, mala, então você se sente mais segurança também. O número de passageiros hoje é três vezes maior do que há 15 anos e a tendência é continuar aumentando. Por causa disso, o governo federal quer tornar o setor ainda mais competitivo. Nós estamos mudando as relações contratuais entre as empresas aéreas e os passageiros. Várias reclamações que nós recebemos ao longo dos anos estão sendo respondidas agora nessa norma. A partir de agora, o passageiro passa a ter a reserva garantida da passagem de volta caso perca o voo de ida. Também tem prazo de 24 horas após a compra para desistir da passagem sem pagar multa e a companhia deverá fazer o reembolso no prazo de sete dias. As empresas também passam a corrigir erros de nomes de passageiros sem nenhum custo. Outra mudança é que a bagagem extraviada deverá ser restituída em sete dias para voos domésticos e 21 dias para voos internacionais. Com as mudanças adotadas nas relações entre empresas aéreas e passageiros, a expectativa é de mais crescimento no setor. Mesmo com esse crescimento que triplicou o número de passageiros, ainda tem um índice baixo de viagens por habitante se comparar com países como Estados Unidos ou países da União Europeia. Então isso mostra que ainda tem uma demanda reprimida e com os ajustes necessários do mercado, a retomada da economia, a gente tem certeza que esse crescimento ainda vai ser muito grande nos próximos anos. E os consumidores que tiverem dúvidas ou reclamações em relação às novas regras devem entrar em contato com as empresas aéreas ou com a Agência Nacional de Aviação Civil pelo site www.anac.gov.br. Hoje no Palácio do Planalto foi dia de mais uma reunião entre o governo e o Conselho Nacional do SESI, o Serviço Social da Indústria. A nossa equipe acompanhou. Foi a quinta reunião do presidente Michel Temer com representantes do Conselho Nacional do SESI. Na abertura, Temer fez uma avaliação positiva dos encontros. Estabelece uma integração, uma interação do governo com as classes produtoras, as classes empresariais. Tem sido muito útil para o governo e suponho, pelo menos as notícias que eu tenho, é que tem sido útil para aqueles que têm comparecido a estas reuniões. Participaram do encontro nesta terça-feira representantes de federações de indústrias de Rondônia, Mato Grosso, Roraima e Tocantins. Ao todo, o presidente Michel Temer já se reuniu com industriais de 20 estados. Nos encontros é elaborado e encaminhado aos ministérios um documento com as recomendações de cada estado para melhorias na indústria. Mato Grosso, por exemplo, fez uma radiografia da questão de reconhecimento da titularização de terras. Há uma estrutura, ou há em torno de 300 mil famílias que não conseguem ter o documento da sua terra. E o presidente Michel Temer declarou que vai dar ênfase a esse trabalho na medida em que ele reconhece da importância de cada pessoa ter a titularidade e a regularização da terra em que está ocupando. E o presidente Michel Temer sancionou a lei que regulamenta a divisão das gorjetas. A medida entra em vigor nos próximos dois meses. A lei considera como gorjeta não só o que é dado espontaneamente pelos clientes, mas também o valor cobrado pela empresa, que já é destinado aos garçons. Os empregadores devem anotar na carteira de trabalho e também no contra-cheque tanto o salário fixo quanto o percentual recebido e a média dos valores das gorjetas dos últimos 12 meses. Só depois de um ano o empregador, se depois de um ano o empregador parar de cobrar os extras, o valor médio das gorjetas deve ser incorporado ao salário dos garçons. As empresas que descumprirem os acordos de pagamento estão sujeitas à multa. E o governo continua trabalhando pela aprovação da reforma da Previdência, que está sendo analisada na Câmara dos Deputados. Nesta terça-feira, foi realizado mais um encontro na Casa Civil. Estamos amanhã concluindo definitivamente o prazo das emendas e a partir das emendas que foram apresentadas é que nós vamos avaliar aquilo que realmente é objeto de maior resistência ou não. E depois disso, ver se as resistências poderão ser superadas. Então, é dentro desse diapasão que a gente está trabalhando e eu tenho absoluta certeza que a reforma será aprovada. Isso é o mais importante. A reforma será aprovada. Se vai ter um ou outro ajuste, um ou outro aperfeiçoamento, isso também faz parte da normalidade. Não tem absolutamente nada que não esteja dentro daquilo que nós esperávamos. O governo do Rio de Janeiro aderiu ao programa Criança Feliz. A parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai beneficiar 24 mil famílias no Estado. Em todo o país, mais de 2.500 municípios já participam do programa que acompanha o desenvolvimento infantil na primeira infância até os três anos. Garantir às futuras mamães mais saúde na gestação, contribuir para o desenvolvimento dos bebês desde o nascimento até os primeiros anos de vida. Essas são algumas das metas do programa Criança Feliz do governo federal, voltado para crianças de até 3 anos beneficiárias do Bolsa Família e as de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada. No Rio de Janeiro, o lançamento do programa contou com a participação do Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário. É um programa que não terá nenhum custo para os municípios. Nós estamos aumentando inclusive o repasse da assistência social do SUS de fundo a fundo para facilitar com que o município tenha possibilidade de se movimentar, de dar um apoio logístico para o programa e vamos pagar integralmente os visitadores, os supervisores, os multiplicadores em nível de Estado. É um programa que veio para não onerar os municípios, mas certamente vai ter um impacto muito grande na área social. Só aqui no Rio de Janeiro já são 54 municípios fazendo parte do programa Criança Feliz. No país, são mais de 2.500 municípios. O foco agora é intensificar as visitas às residências, onde profissionais capacitados vão acompanhar a execução do programa. A ideia é alcançar 4 milhões de visitas semanais. Nós ficamos por aqui e voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho